E aí pessoal do canal TecnoDia, nesse vídeo uma dica Aqui hoje o WhatsApp Business, que é o WhatsApp comercial Uma opção de como enviar mensagens de saudação Pra quando alguém te mandar uma mensagem, essa mensagem vai ser enviada automaticamente Ok? Então já dá o like, se inscreve e ative as notificações Do canal TecnoDia Aqui a mensagem de saudação, você vai poder editar ela Mas antes tem que ativar Você vai acessar configurações do WhatsApp Vira em conta Depois escolha aqui, enviar mensagens de saudação Ativa essa função Você vai vir em contas No WhatsApp, aqui nas configurações Depois enviar mensagens de saudação Pra acessar essa função, você vai vir em ferramentas comerciais Que está aqui em configurações do WhatsApp Ferramentas comerciais Entre e vai aparecer aqui Mensagem de saudação Dê as boas-vindas aos seus novos clientes As pessoas que enviaram pra você as mensagens Lembrando que é o WhatsApp Business, não é o WhatsApp normal E aqui por fim, ative a função Enviar mensagem de saudação Por último, você pode escolher um texto Você pode fazer um texto Edite a mensagem que você quer que a pessoa receba Quando enviar uma mensagem pra você Essa pessoa vai receber essa mensagem automática Ok? A pessoa que receber a mensagem sua vai ser essa que você colocar aí Ok? Já dá o like, se inscreve, ative as notificações do canal Gostou da dica? Ficando por aqui E até a próxima E até a próxima